Vamos de volta com o Vale Urgente para dar aquele recadinho que você já sabe, né? E para aqueles que ligaram a TV agora ou estão conhecendo a gente hoje, né? Eu quero dar a solução para você sair das filhas do SUS. Quem precisa passar com excelentes médicos e o melhor, pagar um preço justo, preço que cabe no seu orçamento, presta atenção. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas e o melhor, hein? Atender você e toda a sua família. Além de fazer seus exames e vacinas tudo em um único lugar. É praticidade isso, né? A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perca tempo, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou telefone, pode ligar agora. Prefixo é 12, telefone 3904-9060. E atenção, você também pode ir direto à clínica e fazer o seu tratamento ou fazer a sua consulta, porque o atendimento é na hora, principalmente para pediatra e clínico geral. Então vá correndo, você não pode ficar de fora dessa. Essa empresa é muito séria, chegou para mudar a sua vida e acabar com a fila do SUS. Hoje pela manhã aconteceu um mutirão de limpeza e conscientização das pessoas. Tem muita gente que liga aqui, reclama e fala assim, Tony, está cheio de lixo jogado aqui, mas quem é que joga o lixo? São os moradores. Então você, morador, tem que se conscientizar. Se você não quer o lixo na sua casa, não joga na frente da casa do outro, poxa. É simples. Esse mutirão foi na Zona Sul, em São José dos Campos, no bairro Campos dos Alemães, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Além da coleta de lixo e os cuidados básicos nos terrenos ali, como pó, aquela coisa toda, também foi trabalhada a conscientização dos moradores, que eu falei agora há pouco aqui, para você não jogar. Tem gente que joga o lixo em tudo quanto é lugar. Não é possível, Tony. descartar corretamente o seu lixo. Olha como é que deixaram muito um. Então parabéns aí, a galera do Ozeias, né? A galera toda que foi mutirão, juntou todos os regionais para fazer esse negócio aí. Produção, só para a gente relembrar a história do ex-marido de Jaqueline Barros, que foi morta a tiros em maio, quando trabalhava. O que aconteceu com ele? Agora ele quer responder em liberdade? Conta para a gente aí. É isso mesmo, Tony. O médico Gustavo Sá, ex-marido da Jaqueline, entrou com um pedido de habeas corpus e esse pedido será analisado pela justiça na próxima segunda-feira. Eu acho que é direito do cara, né? Não de matar, mas de buscar a lei para isso, né? Aliás, a gente vai acompanhando aí. Se você for no fórum, ontem eu tive no fórum, gente, o juiz tem pilhas e pilhas de processo para avaliar, soltar, julgar, decidir a vida do indivíduo. Bom, segundo informações, ele teria encomendado a morte da jovem de 28 anos, mas ele nega o crime. Gustavo e Jaqueline estavam em uma disputa judicial envolvendo um processo de divórcio e o médico teria oferecido 7 mil reais para o homem que matou a Jaqueline. Em Ubatuba, outro caso, hein? Semelhante, né? Em Ubatuba, a polícia realizou ontem a reconstituição da morte de uma mulher que foi carbonizada, teve o corpo carbonizado dentro de um carro no trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz. O marido da vítima é o suspeito, o principal suspeito, de ter forjado o acidente para matar a esposa no dia 20 de agosto. O homem disse que o carro começou a pegar fogo e ele saiu correndo. Só teve tempo de tirar o filho, mas a esposa não conseguiu sair e morreu queimada. Porém, a polícia civil desconfiou da aversão e ao descobrir que a mulher tinha conseguido uma medida protetiva. O que é uma medida protetiva? É uma proteção a ela por conta do marido, né? Algo, talvez um processo também aí de separação ou de violência, alguma coisa nesse sentido, e ele pediu uma medida protetiva. Ela pediu contra o marido por agressão, dado aqui, olha aí a confirmação, por agressão na semana do acidente. Provavelmente o marido, um psicopata, ficou revoltado. Provavelmente, não estou afirmando absolutamente nada aqui. Ao ser questionado, o homem confessou o crime. Olha a prova aí. A mulher teria sido morta ainda em São Paulo após uma discussão. Então, o marido colocou a mulher no carro e seguiu para Ubatuba, onde ele viu um lugar deserto, que é a rodovia Oswaldo Cruz, né? Um trecho de serra, simulou um acidente e meteu fogo no carro para queimar a mulher. Nada fica impune. A mentira, uma hora ela aparece. Tem gente que é especializado em mentir. Tem gente que mente com tanta verdade, né? Para ele, sei lá, com tanta capacidade de mentir, que a mentira se torna verdade e todo mundo acaba acreditando. Será que essas pessoas vivem bem? Mentir é uma doença? Eu vou pedir para a Solange trazer alguém aqui para falar para a gente aí qualquer dia, né? Então, uma curiosidade, o ato de mentir é doença isso? É uma patologia? Vamos perguntar aqui para a nossa produção. Ele não é médico, mas o que ele acha disso? Você acha que a mentira, o ato de mentir compulsivamente, é compulsivamente, né? Ele é uma patologia ou é falta de vergonha na cara, na sua opinião? Hein, Luiz Eugênio? Não, Tony. Na verdade, existem sim mentirosos patológicos. Isso parte, sim, para o lado da psicologia. E existe esse tipo de gente que mente por natureza mesmo, por patologia, por ser doente. Mas acreditamos que não é o caso desse marido. Esse aí, a mentira mesmo, foi para se livrar do crime, Tony. É, mas surgiu essa pauta que eu achei interessante. Então, como o cleptomaníaco, é uma patologia, né? Existem os mentirosos patológicos também. Comprovado. Então, tudo, os caras jogam tudo para... Cara, e tem remédio, será, para isso? Por isso que eu preciso falar com alguém especialista nessa área, Solange Moraes. Traz alguém aqui para falar aí, que eu vou ficar assistindo. Tem remédio para curar o mentiroso? Hein? Não sei, né? Bom, visitar o shopping com a família pode não ser o seu esporte favorito. Mas o Vale Sul vai te surpreender com toda certeza. Começando pelo estacionamento coberto com manobrista no subsolo, você livre de procurar vagas, então. Olha que ótimo, né? Academia moderna para seu treino e lojas do seu esporte favorito. Livraria com lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados. Restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea. Além de boliche com snook bar, para o final de tarde você dá uma relaxadinha. Então, visite a expansão do Vale Sul Shopping com você em todos os momentos. Depois do intervalo, vamos ver quem que, o que que a galera fala aí no, é no Facebook que você vai colocar ou cola? É? Positivo Tony. Depois, mas essa fala é do, de quem? O Positivo Tony não é dele, né? Daqui a pouco a gente vai colocar o Face no ar aqui para ver o que que a galera fala. Voltamos já, depois do intervalo. Tchau, tchau.